E aí Boa rapaziada, continuação do 190 190 bala Será que eu vou conseguir tirar os dentes por lá dos 190? Ah, dá até mais Deixa eu te falar um negócio 190 sempre surpreende E aí tu pode ter certeza Ó, uns 3 anos atrás montou um sem curso que dava sempre 25 por lá É? Não tinha nada praticamente Não tinha curso Esse vai ter um peninho Cabeçotinho já com uns trampinhos que a gente aprendeu a fazer no longo da vida É E também os comandos que a gente aprendeu a fazer no longo da vida Melhorou bastante Melhorou, né? E outra O principal Você ter um motor preparado É o acerto E hoje a gente consegue ter um acerto Ó, mas só quem ia falar do acerto Eu vou usar o cabredor que nós usávamos 3 anos atrás Não, não pode, não pode trocar Vou mostrar pra galera só quando for montar a moto É, não, é isso aí Eu ia falar, mas não vou falar Não, não fala não que a galera vai Vai surpreender Rapaziada, então Dá pra... Ah, eu trouxe o Vira pra alinhar Dá pra alinhar aqui nessa carcaça, né? Dá, só deitar ela aqui, ó Pera aí Vai procurando a bolacha do Vira Achei ele zerado Não, mas ele tá batido, ó A sua era a zero Mas eu tô precisando de uma Porque, ó, olha aqui, ó Olha aqui, ó Essa daqui, ó Eu trouxe o Vira pra alinhar aqui, ó Que vai ser prensado Olha aqui, ó Esse Vira pra alinhar aqui, ó É zero Certo Esse daqui, ó Tá zoado, tá vendo aqui a comida, ó Ah, mas esse aqui foi batido também, ó Pra alinhar Então, esse aqui tá zoado, tá vendo? Esse aqui eu vou descartar Esse aqui é zero, mano Olha aqui E cadê a outra ponta dessa? Então, ó A ponta, o casal dessa aqui, mano Pegaram da minha caixa Não sei onde tá Mas esse aqui é com a engrenagem ou não? Não, esse aqui é o mesmo lado Ah, é o mesmo lado, mano Quer dizer, eu vou montar assim, ó Vai montar assim Duas bombas de óleo, né? Duas bombas sem trícolas Puta, então a missão agora é achar o outro lado aqui, mano Porque esse aqui Esse não dá pra montar Esse que eu vou... O Cauê parece que tinha achado um, né? Só que vai ter que arrancar essa engrenagem pra passar pra lá Não enganca Então vamos nessa missão aqui, rapaziada Então vamos nessa missão Ó, Bielinha nova TXK Pino de dois Já vou levar pra lá Já vou balançar Já... Já alinhar ele ali nessa carcaça Aproveitar essa carcaça Que eu não trouxe carcaça Alinhar ele naquela carcaça Chegar lá é só fechar a parte de baixo, mano Já era, certo? Esse aqui é do quê? É, 150 a pininha, ó É, 150 Tem algum de fã aí? Tem nada perdido aí? Tem nada Peça nós tem aqui, rapaziada Aí não é pouca não, viu, mano? É um mínimo, hein? Mano, mano vai na missão de achar esse lado aqui bom, mano Deixou Nós vai achar esse lado aqui bom? Isso aqui O Sérgio tá abrindo já a gaiola pra nós E aí, Sérgio? Tá dando certo a gaiola pra nós prestar o pino? Tá ficando bom, hein? Aí, ó Tá abrindo aí, ó E aí, Sérgio? Você faz a missão pra nós o corre ali? Ô, de prestar? Então, tirar esse bagulho aqui, ó Tirar essa coroinha aqui, tá ligado? Agora eu vou achar outra bolacha dessa aqui Agora tem uma ali É de fã Hã? É de fã 2009 Eu vou no corre da bolacha aqui Já tirou, hein? Enquanto você vai arrancando aí Fechou Rapaziada, trouxe aqui Não é trouxe Não é trouxe, é trouxe É trouxe O pistãozinho aqui, ó Certo? Filézinho aqui, o pistãozinho, ó 190 Aqui eu não vou mexer nada, né, mano? Aqui eu vou deixar ele Originalzinho, a saia e tal Só vou tirar esse rebaixo aqui de cima, aqui assim, tá ligado? Eu mesmo vou fazer essa briga Camarada Será que eu sei ainda ninguém fazer esse aqui? Ah, sabe Não tem, o torneio não tem segredo, mano Não tem? Não tem Fica em cruz de torneio, então Fizeram uma buchinha aqui agora, você viu? Eu gosto de prender o pistão, né? Eu também Gosto de prender o pistão já logo Gosto de prender o pistão pra zoar a camisa, a saia, pra zoar tudo Porque assim é fácil, hein, mano? E aí? Eu tô com... Ah, tá com o diamante aqui mesmo É isso que eu vou quebrar ele É o que... É o que compro mesmo? Esse laço Eu sei que paga, né? Vamos ver se tá alinhadinho, tá alinhadinho? Tá alinhadinho, alinhadinho É o que compro mesmo, dá nada que esse laço, né? Vamos lá agora Então, rapazada, você aí compra um kit desse E quer fazer esses trampos, fique à vontade Né? Tá melhorando o kit, né, Rico? Tá melhorando o kit, entendeu? Tem que ter um kit, igual eu falei Um kit que vem e é vendido no Mercado Livre e eu comprei Poderia ser de outro preparador Outro lugar de venda, mas eu comprei meu mesmo Entendeu? Comprei meu mesmo O certo era você ter comprado no Mercado Livre, hein? Hã? O certo era você ter comprado no Mercado Livre Por quê? É, pra comprovar lá que você comprou mesmo Na compra lá Você tem o boleto Entendeu? E aqui eu vou arrancando, mano, o bagulho, ó Pô, você sabe quanto você tá arrancando aí? Não, eu vou deixar reto Você tá tirando no Zói, né? É, no Zói? É Não, eu tô tirando no Pustão Eu tô tirando no Zói que tu segue É, ó A lasca aqui, ó Que é uma roupa que lasca mesmo aqui, ó Olha aí Lascou-se tudo Ó E já arrancando pra lá, porque eu tô tirando Vocês sabem que o diamante não é pra tirar, né, neguinho? É, eu sei O diamante é só pra você E também não pode tá indo pra frente e pra trás Como eu tô fazendo, né? Como vocês viram que eu tô com um torneiro profissional do Nói Ó Agora sim, rapaziada, ó Vou até aproveitar aqui, vou aproveitar aqui e gravar um storyzinho, ó Aqui, ó Vou gravar um storyzinho aqui agora, ó, rapaziada Olha aqui, ó Olha o story Ó, estamos dando aquela taxada no pistão, né, rapaziada? Olha aqui Como invisível pra gravar pra eu tô trabalhando aqui, ó Invisível, hein, mano Olha aí Ó Olha que coisa linda, galera Cê tá doido, mano, olha aí O cara vamos parar aqui Parou aqui Desligou o tornômetro Tá trabalhando com uma mão só Pra passar Olha que coisa linda, rapaziada Dá só um liga no bagulho, mano Olha aí Eu vou tirar aqui a CID, já? Pera aí, pera aí Liga lá, ó Ó, ao mesmo tempo eu tô gravando um story, tá ligado? Olha esse cara Vemos tempo, ó Tô gravando ali no YouTube, rapaziada E aqui no story, mano, ó O Nego Bala tá ficando na main hoje É nóis E as máquinas dele tá trabalhando, viu? Olha lá As máquinas do Nego Bala tá trabalhando Então esse é o pistão dos 190 que vai dar 200 por hora, mano Olha como ficou, rapaziada Olha, eles vão ter uns refreshes Uns refreshes, ó Refreshes Refresh Olha aí, colherzinho agora, mano Já tá cascava já, certo, ó Cavômetros Nossa Cê Pera aí Deixa eu postar uma história aqui Já volto aqui no YouTube agora, ó Quem fala que não me trabalha É, ué Então, tá aqui o pistão Agora eu vou ali prensar o virabrequim Vamos lá prensar o virabrequim Vamos lá prensar o virabrequim lá E aí, Sanzão, arrancou o trem? Aqui, ó Achei um lado aqui, mano Olha que top, ó Zero, neguinho Aqui é zero, mano Olha aqui Ó, nem foi batido mais que 360 vezes, não Não, não Só 360 90 e 10 batidas deram aqui, ó Mas tá bom Então estamos com o casal aqui O Sérgio torneu a gaiola Mostra aí pra galera como que funciona agora, ó Acabou a sofrência, não tem? Olha aí Então é isso aí, rapaziada Quem tem ferramenta, quem tem em torno Consegue fazer Mas quem não tem paga pra fazer É ou não é? É simples Então agora o... Vou colocar essa engrenagem aqui, rapaziada, ó Certo Aqui, ó Vou botar a engrenagem aqui do lado certo Do lado certo É esse aqui mesmo, esse lado aqui mesmo, né? Que nem assim mesmo, né? É assim mesmo Então fechou Agora eu vou bater aqui E vou ali prensar o vídeo É tudo lavadinho, bonitinho Pino cromadinho Ó, pode ver que é um pino de dois, tá? Pino de dois milímetros Tá vendo aí? Dois milímetros Certo, agora vamos aqui, ó O segredo é aqui, ó Furaco e furaco Não pode ramelar Oita Acho que abriu o dedo, mas tá bom Então vamos aqui, ó Vai bom Tem que... Ou vocês podem vir por aqui Tá vendo que esse buraco ele bate aqui, ó Geralmente eu vou com isso aí Ele bate aqui Então Você vai pegar aqui, ó Ó Vai mirar bem reto Olha aí Mira aqui no buraco, ó Mira bem... Mira bem torto Mira bem torto Mirou aqui Ó Certinho Olha lá Filézinho Tá bonitinho Tá bonitinho Os tailandeses Mete marreta aqui E aí é no chão, viu Não é na bancada assim, não É Não é na bancada assim, não é na bancada assim E assim, e assim, e essa prensa aqui é Chega, hein, mano E aí Ó Ó Ó Vamos olhar pra bagulho, ó Ó Ó Olha lá, rapaziada, ó Nossa, não faz nem encosta o bagulho, mano Ih Não, essa prensa é top Nossa senhora, a outra tem que fazer maior força, né? Tinha Aqui não faz força não, rapaziada Olha aí, ó Olha, rapaziada É Não pode, não é bom encostar, né, mano Sempre tem que deixar uma folguinha, tá vendo, ó Deixa eu ver, ó Mão pelinho, né? Mão pelinho Pelinho não é o cara que tem esse milho lá que anda de moto com nós? É o pelinho, é isso mesmo É, ele comprou a nova, né, 2020 Comprou a 2020 Rapaziada, olha aí, ó Então, é... Tá vendo, ó Sem medir aqui, ó Acho que já ficou certo o filé, ó Gente 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 E, ó Eu não encostei, tá vendo lá, ó Não encostei, entendeu? Não é bom não, é bom encostar Fui encursado encostar ali na placa Nenhum do meu lado Certo? Agora a gente vai pegar a gaiola Pera, a biela caiu aqui no chão A biela caiu aqui no chão A biela tá lá Vou pegar a gaiola ali Pausa aí, pausa aí Ó, coloquei a gaiola aqui Certo? É... Vamos dar uma lubricada nela Pra não montar seco, né, mano Ó Aqui ele leva Um olhinho aqui de leve Certo, ó Bielos Pô Teve um cara mais que prensou um vidro sem biela É É É verdade Vou falar que é o Giovanni não, mas Vou falar que é o Giovanni não Mas tá bom Quando ele foi alinhar o vidro, ele falou Pô, que anda a biela Não, menta Ele tinha alinhado o vidro e acabou o pistão no interior Ah Pra acabar, hein, mano Ó Agora, rapaziada Agora aqui é no zói, mano Maiorzinho aqui Nada aqui, ó Agora tem que ser aqui no zói, mano É... Se tivesse feito um risquinho antes, né, mano Tipo É Mas não tem como Você pegou um pedaço Já de prensado E pegou um pedaço de prensado Certo? Então, ó Aqui é na sorte, mano Aqui é na sorte Vai mais ou menos aqui, ó Tá ligado, ó Ó Vai mais ou menos na sorte aqui, mano Ó Ó De pau De pau É Vai mais ou menos na sorte mesmo, mano Certo? Tá ligado aqui, ó E... Que sorte, ó Vem vir com o dedo aqui, ó Ó, peraí O dedo aqui Doido, ó Tá certinho Tá certinho Cê viu, né Aí, manu Ah, porra, velho Não dá nem força, moço Agora, rapaziada Vamos ver que é folga Tem cara que geralmente deixa com vinte de folga Olha o Murilão, olha Deixa com vinte de folga Eu não vou pegar a lâmina aqui não, cara Eu vou montar do jeito que eu sempre montei, certo? Vou montar com a folga que eu quero Ó Certo? Não tá travando biera nada Aqui a folga, eu consigo ver Eu quero um pouquinho mais justo Isso aí, rapaziada Pra mim tá bom, é isso mesmo Olha aqui a folga Certo? Ó Biela tá livre Livrinha Agora a gente vai na carcaça alinhar ele Pode ver que já ficou fora aqui Olhando no olho aqui já até sei onde eu vou bater Tá vendo? Olhando com os olhos Olhando com os olhos E outra, lembrando aqui Não pode bater do lado Da lubrificação Vocês viram que foi o primeiro Onde eu coloquei na lubrificação aqui? Então se eu bater aqui Ela vai sair da lubrificação É Então vocês tem que bater sempre Desse lado da corrente de comando Aqui, ó Certo? Então a gente vai Precisa descer esse lado, ó Então vamos lá Não, não precisa ir lá não Que eu já vou mostrar como que faz Cadê um? Aqui, ó Aqui mesmo, aqui mesmo Isso E o Marcelo, ó Marcelo tá aqui, ó Cadê um? Ficou certo mesmo Vai arrumar um bagulho daqui De alumínio pra não marcar o vira Esse aqui é um aço Vai marcar o vira, mas É Não dá nada, não Pra não que fosse problema Vamos ver A gente nem mexeu É, fi A gente nem mexeu Tá quase, tá quase Vai dar um jeito Começou a ameaçar mexer Começou a mexer um pouco Vai ver, Murilo Vai ver, Murilo Esse cara vai fazer Dá 200 por hora O kitzinho do Mercado Livre É isso aí 200 por hora Aí é bonito Aí é top A chavinha aqui Isso aqui é modelo antigo Hoje tem máquina É jeito caseiro É jeito caseiro É jeito caseiro, mano Ó Nossa Nossa Será que tá torto? Hã? Abre Maria Olha aqui Só um pelinho, mano Só um pelinho Tanto que abre aqui Aqui fecha Aqui abre, certo? Então isso aqui tá abrindo A gente tem que fazer Esse bagulho é um bagulho top Acho que é o sonho Que todo cara que tem uma moto pequena O sonho do cara É dar 200 por hora, né? Imagina que top O cara comprar um kit O cara comprar um kit No Mercado Livre Pronto E a moto dá 200 por hora Eu acho que a meta De todo preparador É fazer a machinha É 200 por hora Deu 200 Já era, mano Você vai acompanhar Esse bagulho aí Linha décimo, então Só falta o rolamento O rolamento tá lá na loja O rolamento aqui Certo? Então o pelinho de dois Olha o primeiro aqui Já que a gente tá fazendo Folga Filé Folga que eu quero mesmo Pistão Cerco taxado Que é esse que eu quero usar E agora vamos partir Pra pré-montagem lá Você vai precisar tirar do cilindro Você vai precisar fazer alguma coisa Deixa eu vou lá pra outra loja lá Fiz todos os trampos aí Que eu queria fazer As melhorias Pra fazer o motor Dá 200 por hora Então não é só chegar Comprar um kit pronto De mercado livre Colocar na moto Que vai dar 200 por hora Então o que eu fiz Deixei o pistão plano Pra aumentar a taxa Pode ver o pistão Tá bem plano mesmo Reto Cabeça reta Aumentei um pouco mais as cavas Vocês viram o cabeçote O cabeçote Eu não continuei ainda Eu vou terminar ele No próximo vídeo Fiz recudir móvel no cabeçote Pra receber um comando maior Fiz aqui um friso Que eu vou fazer um sistema sem junta Eu não vou montar conjunto aqui Então eu fiz um rebaixo aqui Fiz um friso aqui Que esse friso é tipo uma faquinha Que na hora que eu prensar Ele no cabeçote Ele vai vedar Pra montar sem junta Certo? O que eu fiz também aqui Rebaixei mais um pouco o cilindro Tá? Diminui mais um pouco o cilindro Vai subir um pouco mais o pistão Então vou fazer uma pré-montagem aqui Pra vocês verem como ficou Sem junta ainda, tá? Vou fazer uma pré-montagem sem junta Mas vou montar com a junta de baixo Certo? Então Esse vai ser o motor Essa vai ser a taxa que eu quero Certinho, rapaziada Fiz todos os jálculos aqui E vocês podem ver Que é um motor que vai usar Sem flange Não vai usar flange no motor Tá? Então tá no ponto máximo aí Ó Ó Vou descer Pistão passa tranquilo Vira brequinha passa tranquilo Não pega na camisa Não pega em nada Pode ver Mostra aqui em cima Pode ver certinho Tá sem a junta Então se eu montar assim Provavelmente vai bater o pistão No cabeçote Mas como eu vou colocar a junta Aqui embaixo do cilindro Vai ficar na taxa que eu quero Certo? Depois eu vou fazer o cálculo de taxa aí Mas esse motor Vai andar próximo aos 13 de taxa aí Acho que uns 12,5 de taxa Né? Que eu já montei o motor assim Eu já sei como que Mais ou menos que vai ser a taxa Então Agora eu vou fazer um comando Certo? Fazer um comando pra ele E vamos tentar tirar 200 por hora dele Rapaziada Abre brequinha de fã 2009 Então o kit do meu cartão Que eu comprei Que eu mudei Eu taxei mais ele Rebaixei o pistão Então eu tirei do pistão Tive que tirar no cilindro também Troquei o virabrequinho Com o virabrequinho de fã 2009 Pra andar sem o balanceiro Né? Tirei aqui os rolamentos Tirei aqui os balanceiros Que vocês viram no vídeo anterior Certo rapaziada? Agora então Esse vai ser o projeto E detalhe que tudo Eu que fiz, né? Vocês viram que tudo eu fiz Eu mesmo fiz a cava Eu mesmo tirei do pistão Eu alinhei E balanceei o virabrequinho Pode ver que o virabrequinho Tá balanceadinho Certinho, bonitinho É do boi Certo rapaziada? Então Vou ficar por aqui nesse vídeo E no próximo vídeo Eu já vou fechar a parte de baixo Então aqui eu já medi tudo Já vi certinho Que o pistão não tá saindo pra fora Pode ver aqui Tenta focar aqui O pistão não tá saindo pra fora Sai só um pouquinho da saia pra fora Mas daí não vai influenciar em nada O pino não tá saindo pra fora nada Tá filé Certo? Então a parte de baixo já tá pronta É só fechar a parte de baixo Depois no próximo vídeo Eu já vou vir com a cabeça de pronto E eu acho que no próximo vídeo É pra gente fechar o motor inteiro já A gente já faz a montagem do motor inteiro Certo? É isso aí rapaziada Então a gente vai ficando por aqui Deixa o like Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Tchau, obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau